Pronto cara, encosta a pedra aí, encosta aí, bota ela não, encosta, encosta, friso com friso lá, pronto, para dar o quadradinho, é assim, bota a massa do lado onde está baixo, onde está alto, com a mão não, com a colher, não tem uma colher aí não, ô meu Deus do céu, aqui atrás, aqui, pega aí, oxe, eu vou pegar essas colheres velha porca tua, pronto, pega a colher, bota aí, encaixa a massa aí de baixo aí, para poder, a pedra está vendo que ela está torta não, pronto, tá bom, tá bom, acho que já regula aí, ô meu maria, bota a massa aí, vai, para regular a pedra, pronto, tá bom, tá bom, mas um pouquinho só, que ela regula, pronto, agora vai, bata aí, com a maia, Carlos, o que foi isso, Carlos, para que tanta força, bicho, Carlos, 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 para que tanta força para quebrar a pedra, bicho, isso é uma marretinha de borracha, só uns toques, um tuc, 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 que, Carlos, pera aí, Carlos, tá aí, tira essa pedra, tira essa pedra, Carlos, como é que a pedra não consegue, meu Deus do céu, tá vendo aí, não presta atenção,